E esta, eu já não consigo pensar com fome. Vivi, eu vou começar por aqui porque eu sei que tu não gostas, tá? Eu vou comer nada que eu sei que tu gostas. Não quer ser uma mulher aqui? Tem tudo. Não, isto não tem álcool, é limão com gengibre. Que maravilhoso, as pessoas são doidas com isto. Isso faz bem? Faz muito bem.